Olá, neste ano completa seis anos da tragédia que seifou 242 vidas no incêndio da Boate Kiss. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo no estúdio da TV Câmara o presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria e o vice-presidente também, Sérgio Silva e Flávio da Silva. Então, obrigada pela presença de vocês aqui para falar sobre esse assunto, que já faz seis anos, mas é um assunto muito delicado que a gente precisa voltar a falar dele. Então, Sérgio, após a tragédia, houve o inquérito, denúncia no Ministério Público e o processo agora tramita no Poder Judiciário. Como é que é lidar com todas essas etapas sendo pai, estando tão envolvido nesse processo? Primeiramente, obrigado pelo convite, a TV Câmara pelo convite. A questão é essa, bem que você falou, como lidar sendo pai numa situação dessa? É uma sensação muito constrangedora, muito cansaço, muita tristeza, porque os teus sentimentos se conflitam, e você lidar com justiça, é um ambiente que a gente não andava em justiça, em política, e aí você vê como ela é tão má, tão ruim com a sociedade, que você acaba se deprimindo, ficando chateado com esse procedimento todo de justiça. É um ambiente, não sei qual termo exato que eu iria usar, um ambiente, me desculpe, é bem nojento, sabe? Ele é de interesses, e aí os interesses sobrepõem as vítimas, né? Ao sofrimento daquelas pessoas envolvidas. Então, é bem complicado, e quando chega nesse período do ano, é pior ainda. E para ti, Flávio, é um processo bem moroso, né? Não se tem expectativa de quando isso vai acabar. É, além de ter toda essa morosidade relacionada a esse processo, que é muito demorado, até porque foram ouvidos praticamente 600 depoimentos, né? O magistrado ouviu muitos deles fora do Estado. E para nós é difícil, é difícil porque tu tem aquele anseio para que a coisa se resolva, né? E daí o que a gente, como pais, ficou muita coisa ali fora, fora do lugar, vamos dizer. Porque a gente reclamou muito a falta de denúncias de responsáveis pela tragédia. E quando a gente fez isso oficialmente, o ente público, que era aquele que deveria oferecer essas denúncias para que a justiça em si se realizasse, ele se volta quanto cidadão, que somos nós, e acaba nos denunciando e nos processando por cobrar essa obrigação, esse dever deles, né? Esse processo já foi extinguido, né? É, esse processo, ele foi rejeitado a denúncia pelo magistrado doutor Leandro Sassi, ainda no ano passado, né? E, mas isso aí, ele teve quase dois anos tramitando a gente viajando, ouvindo testemunhas em Porto Alegre, em Santa Maria. E isso aí acaba, além do desgaste todo daquela atenção que a gente tem com as tarefas que a gente tem na associação e as obrigações com as famílias, esse desgaste muito grande e, o pior de tudo, a família da gente que acaba sendo massacrada com isso. Sim. Vamos voltar um pouquinho lá, em 2013, como é que surgiu a ideia de se organizar em associação? A grande realidade de associação, ela foi criada pelo, foi dada a ideia pelo senhor Aderbal, né? Que agora, né? Saiu da associação, a empresa de Santa Maria, o senhor Aderbal, numa missa de sétimo dia. Mas a associação, na grande realidade, ela foi criada de fato e de documental por um grupo de advogados, estava dentro dessa criação da associação de defensoria pública, estava o Ministério Público junto, estava a Prefeitura, estava todas as instituições envolvidas para criar essa associação. Aí, quando o delegado citou várias instituições envolvidas, se quebrou um apoio nesse momento, né? E ficou só a gente, entendeu? Ficou só os familiares, tipo assim, ó, cada um jogou uma culpa para o lado e nós, familiares, ficamos com essa bomba na mão de correr atrás e trazer a resposta, né? Que a gente não tem até hoje. E quais as atividades a associação desenvolve desde lá até aqui? Olha, no início, eu fiz parte da diretoria que fundou a associação. Mas eu fiquei, na verdade, pouco, a questão de um mês ali, depois eu acabei me afastando, que a gente acabou fundando um movimento social, né? E porque, até por ver como as coisas estavam se encaminhando, porque a gente viu que a associação estava praticamente sendo manipulada por parte do Poder Judiciário, que incluía esse promotor e alguns advogados. E a gente viu que o caminho para a justiça não era aquele, né? Então, eu acabei me afastando. Mas a associação, assim, ela, no início, muitas atividades. Porque a associação recebeu algumas doações, principalmente de alimentos. Na época, eu não atuava. Quem atuava nessa época era o Sérgio. Só para corrigir, na grande realidade, foi a prefeitura que recebeu a doação, né? Que controlava essas doações lá no CDM. E aí, depois, ela passou para a associação, né? Então, foi ela que recebeu e depois para a associação. Porque, até então, naqueles primeiros dois meses, a gente não tinha nem como respirar, né? A nossa cabeça estava numa depressão completamente grande. Só para continuar, só para corrigir. E daí, depois, a gente começou, a associação começou a buscar apoio por ela própria. Porque, desde de fazer campanhas em porta de supermercados, para arrecadar alimentos, para ajudar algumas famílias que estavam passando por necessidade, na época, a associação fez. Então, esse acompanhamento dos processos, que é uma coisa que a gente prima muito por isso aí, é uma das tarefas bastante difíceis também. E outra é a questão do medicamento para os sobreviventes e familiares. Porque houve um pacto lá do governo federal, do estado e do município. O governo federal foi aquela questão da criação do Ciava, daquele tipo de apoio à estrutura. O governo do estado teria que fornecer o medicamento todo para as vítimas e sobreviventes. E a prefeitura criou esse acolhe ali para tratar da parte mental, né? E só que quebrou-se esse elo. O governo do estado, até o final de 2013, por ali, ele foi trabalhando, foi ficando com o que tinha a sobra do medicamento. E desde 2014 para cá, não se recebeu praticamente um comprimido, a não ser via processos judiciais ou alguma coisa em processo administrativo, né? Então, a associação foi em busca disso aí, ó. Porque a gente acha que essas pessoas que sobreviveram a essa tragédia tem que ser tratada, no mínimo, com o mínimo de dignidade. E é um direito que eles, como cidadão, têm ao medicamento e é uma obrigação do estado. Só que o estado não cumpriu a parte dele. Infelizmente, hoje a gente buscou parcerias, né? Já há três anos atrás, numa questão que nós... A gente vendo o desespero dessas pessoas, muito não tinha condições mesmo, né? E a gente acabou levando ofício, fazendo ofício, levando para a maioria das farmácias em Santa Maria. E, para a nossa felicidade, uma delas nos respondeu, nos assinou com uma parceria, que é a farmácia São João. E ela atende hoje cerca de... 37. 30, é. 37 familiares e sobreviventes. E fornece todo tipo de medicamento necessário para aquelas pessoas. Não, não, não... Tirando essa questão de preço. Eles não olham o preço, o médico receitou aquilo, é aquilo. Trocou a... A medicação também. E uma só para complementar o Flávio, para ajudar ele também. Assim, nós temos um pai que é o Braulio, é o Lucas, né? O Braulio. E ele perdeu a... As duas filhas estavam lá em Porto Alegre. Aí uma morreu, quando ele voltou para casa com a outra filha, depois de quase três meses, né, Flávio? Aí a esposa morreu porque estava com câncer, entendeu? Aí ficou ele agora, ele, com os problemas dele, né? Saúde. E a filha que ele cuida também, que tem... Recebe muita medicação. Ele, ele sabe disso, ele estava conversando isso. Só ele gasta uma base de R$ 1.800 por mês na farmácia São João. Entendeu? Agora tu imagina os outros. Então a gente tem que agradecer, né, Flávio? A farmácia São João, o seu Pedro Braí, por todo o apoio. Ele nunca perguntou quanto é, quanto devia. É, que se pode ou se não pode, ele já vai para três anos, né? Três anos. Já fez três anos em agosto. Já fez três anos que ele apoia a gente, entendeu? E só chega lá na farmácia, claro que tem um cadastro das pessoas. Não adianta agora a pessoa vir correndo para mim para pedir medicação que não tem. Porque na época eu avisei, ó, quem quer? Aí fizemos um cadastro, né, junto na rede de farmácia São João. E ele atende essas pessoas. Então cada um tem a situação. Tem uns que pega mais, outros pegam menos. E a farmácia São João que for, que é a que nos apoia até hoje. E a questão da medicação do governo é assim. Nós nunca tivemos um governador, né, Flávio, desse tempo para cá, que viesse aqui ou chamasse a gente, ó, o que está havendo com vocês? Pelo menos para enrolar a gente, né? Não o que fosse fazer, né? O que vocês estão precisando? Como é que vocês estão? Onde vocês estão? Onde foi parar esse povo todo? Então todos os governadores que entrou até hoje, ninguém, né, Flávio, veio perguntar para a gente como a gente estava. Esse é o terceiro, né? Espero que haja de modo diferente. É o terceiro agora, eu espero que ele se manifeste, pelo menos, chame a gente para dar uma conversada. Ninguém vai lá pedir nada absurdo a ele, mas pelo menos tenha uma compaixão e um respeito, que é isso que a gente espera dos governos. A gente não está falando que governo tal, município tal, prefeito tal, governador tal é isso ou aquilo, que eles sabem que eles são. Nós estamos dizendo que é questão de humanidade e respeito ao outro, porque isso é uma história que foi, isso é uma tragédia que está no mundo todo. Agora você não vê por parte desses órgãos que são, como se fosse o pai da sociedade, estarem junto e não falar nada, é complicado, né? Sim, e a questão da estrutura do município e do estado, o que elas estão oferecendo hoje para vocês em questão de apoio psicológico e dos medicamentos? É assim, como o Flávio falou, da questão da medicação sumiu. Não existe mais. Seria parte do estado, né? Do estado, é. Aí da parte do município... Hoje não oferece assistência nenhuma. Desde o início de 2014 nós não ganhamos um comprimido para... Se você ganhar, você tem que entrar com o processo, porque mudou a via judicial, é que mudou a medicação, é uma tranqueira, entendeu? E na questão do município foi acertado com o prefeito atual, que antes dele se eleger, isso tem os outros, a associação fez uma reunião com alguns candidatos a prefeito, que aí eles iriam dar, falamos sobre esse apoio e aquela coisa toda. Então a administração local hoje, ela pega, manteve o Acolhe Saúde, né? Que era na Tuiti, agora ali na Rua 13 de Maio, com atendimento psicológico. Claro que eles atendem nesse meio do tempo outras demandas, não só a questão da KIS, esse espaço é para quê? Para o pessoal da KIS, mas para outras famílias que tiveram os... violentaram, quer dizer, teve sofrimento com perdas, entendeu? Então tem outras famílias que não fazem parte da KIS, mas participam desse espaço na 13 de Maio. E esse auxílio psicológico é oferecido também aos familiares? É, para todos envolvidos com a tragédia KIS, só ir lá e... É, que é assim, lá no início eles atendiam mais de 1.200 pessoas lá, na época, lá logo nos primeiros anos, nos primeiros meses. Claro que como é a questão psicológica, hoje você está bem, você passa 6 meses e um ano bem, daqui a pouco quem tem problema psicológico sabe disso, né? Uma depressão, alguma coisa. Daqui a pouco você volta, então não é um remédio que você cortou uma ferida e curou. Não, aquilo dali é contínuo, né? Você melhora hoje, amanhã tu piora, hoje tu pega a medicação, amanhã tu não pega, então é essa transição. É só para complementar essa questão do acolhe, no início era uma estrutura bem maior, né? Também o público era, né? E era focada, direcionada para sobreviventes e familiares. E agora mudou-se para aqui. Então, assim, ó, tem o psiquiatra que atende duas vezes na semana ali, tem a psicóloga que está toda semana ali, e parece que agora, a partir de fevereiro, parece que o psiquiatra vai fazer, parece que 5 plantões, 4 plantões ali na semana. Então, esse pessoal, eles atendem, eles fazem, é um acolhimento. Então, as pessoas que têm algum problema dental, psiquiátrico, alguma coisa relacionada à saúde mental, são recebidos ali e ali é uma espécie de uma triagem que encaminha eles, né? Porque, assim, ó, para nós seria, no estado que está as dificuldades, hoje principalmente a saúde, com dificuldade em todos os sentidos, a gente não tem aquela ambição de querer um espaço só para a gente, né? Então, a gente, desde que os sobreviventes e os familiares tenham aquela atenção, para nós é o que basta, né? Que recebam os outros, a população, os direitos todos são iguais, né? Então, a prefeitura tem, até então, essa parte deles, a única coisa que ficou, o único ente que ficou devendo foi o ente do estado. E vocês têm uma estimativa de quantos sobreviventes precisam de medicamentos contínuos, de uso contínuo? Olha só, como na época eu fiz esse cadastro ali, eu cadastrei 37 pessoas. Essas pessoas são sobreviventes e pais, né? Sim. São familiares. E eu mandei para lá. Agora, e outra coisa que a gente tem que entender, você não tem como ter uma estimativa, porque só lá no Ciava, lá no USM, lá na época, entrou mais de 1.200 pessoas, né? Na parte de saúde. Inclusive, o Ciava atende a parte de pulmão, lá uns 300 e pouco, 400, que é eles que controlam isso aí. E outra coisa que a gente não tem como ter uma estimativa, essas pessoas que estavam aí, a maioria dessa época, era estudante que estava aqui. Já todo mundo foi embora, quem se formou, se formou, foi embora, né? E nós temos 75 cidades envolvidas com essa situação, entendeu? De sobreviventes. Tem 75 cidades. Tem pessoas que você descobre depois de 5, 6 anos que elas se manifestam, entendeu? Então, eu não tenho como ter uma estimativa dessas pessoas. A gente tem a relação deles, temos o cadastro de... Por exemplo, o cadastro da Polícia Civil é 630 sobreviventes. vítimas fatais, 242. As vítimas fatais, nós temos o cadastro lá de 30 e 360 e poucas famílias. Ainda tem algumas famílias que não se cadastraram lá. Então, fica difícil você saber o destino dessas pessoas onde ele anda. Porque está no estado todo, né? 75 cidades, tem 5 estados, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Tem a família de todos esses estados. Ainda tem o Paraguai, que morreu um rapaz lá também do Paraguai aqui. Então, é difícil você ter acesso. Inclusive, quando a gente um dia ia encontrar o governador, né? Falava, se a gente tiver a oportunidade do governador, pedia a ele o cadastro que foi feito pelo estado na época. O sistema de saúde do estado na época foi feito o cadastro com todas as pessoas envolvidas. Só que no outro governo ele apenas abandonou, abandonou esse cadastro. Então, era uma coisa que a gente vinha tentando com o outro governador achar esse cadastro, sabe? Que eles criaram, porque o estado na época se envolveu, criou o cadastro desse povo todo. Só que esse povo se perdeu no meio do caminho. Então, alguns, por exemplo, sobreviventes na associação, nós temos 200 e pouco, quase 300 sobreviventes, entendeu? Porque os outros, né? A gente perdeu, não que tenha perdido, as pessoas não procuraram. As pessoas não querem saber, não querem se envolver. Mas articuladas lá na associação existem quantas pessoas hoje? É isso que eu falei. Hoje são 242, 236 famílias articuladas, né? Famílias, uhum. E das vítimas fatais. E a beiranda 270, 280 sobreviventes, que nós temos cadastro. E a gente faz contato via e-mail, via Facebook, essa coisa toda. E sobre a construção do memorial, como é que surgiu a ideia desse memorial? Olha, na verdade, você tem ideia de memorial, que não tem a partir da gente, desde 2013. Primeiros meses ali. Primeiros meses, assim. E só que a gente viu, tinha proposta de profissionais ali que estavam, simplesmente, a gente via que era um aproveitamento da situação que nós estávamos. Estava todo mundo, né? Uma situação delicada, fragilizado, é a verdade. E houve proposta de alguns artistas aí em construção do memorial e não deu certo. Em 2014, nós recebemos, sim, uma proposta de construção do memorial, que é até engraçado falar nisso. Partiu da Prefeitura Municipal de Santa Maria, do prefeito César Schirme e do Ministério Público. Então, é uma situação assim, ó. Bem na época que a gente estava cobrando do Ministério Público as denúncias sobre agentes públicos. E não saía, eles iam protelando, protelando. E num passo, assim, de astúcia como tentar nos manipular, eles acenaram com a construção do memorial. Então, eles já tinham feito uma reunião anteriormente e depois, alguns dias, a promotora Evanísia, na época, fez contato com o Aderbal e o Sérgio. E eles mandaram que eles me convidassem também para fazer uma reunião para tratar do memorial. Então, quando chegou lá, a gente se surpreendeu, né? Foi pego totalmente de surpresa porque já havia acontecido a primeira reunião com a ata registrada, tudo. Promotores faziam parte dessa comissão, vereadores, o prefeito. Então, aquelas pessoas todas que estavam devendo explicação relacionada à tragédia. Então, assim, até recebemos propósito, o prefeito disse que era, na época, que era para nós escolher o modelo de prédio, poder ser o mais moderno, algum prédio estilo europeu ainda a palavra, que em 30 dias ele ia buscar os recursos para construir o memorial. Então, a gente ficou pasmo diante de tanta imoralidade vindo de dois poderes, com todas aquelas omissões que eles tiveram relacionadas à tragédia. Então, eles tentaram, mais uma vez, iludir as famílias numa fase de fragilidade com esse memorial. Ah, a gente vai fazer um memorial para os filhos deles e eles vão esquecer disso aí. Como se a nossa luta, até hoje, fosse pura e simplesmente em busca de um memorial para lembrar o nome dos nossos filhos. Quem nos conhece sabe que a nossa luta, desde o início, foi em questão na busca da justiça. O memorial foi de uns anos, uns dois anos para cá, né, Sérgio, que a gente pensou, porque a gente deveria pensar em alguma coisa para que essa tragédia não caia no esquecimento. Sim. Recentemente houve a publicação de um edital para selecionar um arquiteto, um engenheiro, enfim, para fazer todo o projeto. Além disso, houve uma arrecadação virtual de valores para arrecadar para esse projeto. Como é que foi isso? Na questão do projeto foi assim, para fazer esse memorial, para preparar esse memorial, foi criado um concurso. Esse concurso foi chamado Instituto de Arquitetura do Brasil, que é de Porto Alegre. Aí nós nos unimos à prefeitura, porque é a prefeitura que desapropriou, nesse governo atual que desapropriou o espaço, e a associação. Então, essas três entidades se uniram e a ideia foi o quê? Vamos fazer um concurso. Só que para fazer um concurso nós recebemos muita paulada, né? Nós fomos procurar recursos, fomos procurar com um grupo de empresários, eles xingaram a gente, porque estavam querendo se aproveitar. Alguns familiares não entenderam também, que achavam que o arquiteto tinha que fazer o projeto e chegar e... fazer o projeto e fazer o... a estrutura, né? Bom, pessoal, pelo amor de Deus, qualquer profissional, seja na área que for, que for botar um prego na parede, tem a sua responsabilidade, né? De fazer a coisa bem feita. E como tinha muita... e quando num projeto desse tão grande, o que aconteceu? Nós pensamos assim, tem que fazer o concurso. E foi feito esse concurso, realmente se gastou dinheiro para fazer esse concurso. Foi um concurso que nós acabamos recebendo dos 132 projetos, no Brasil todo, né? Do Brasil todo. E aí, na hora da escolha, acabou recebendo o que foi o projeto mais simples que teve, que a gente pensou assim, não adianta botar um prédio de última geração lá e depois quem vai manter ele. Então, esse projeto que foi escolhido é um projeto simples, que ele representa as vítimas e, ao mesmo tempo, ele tem um espaço que faz com que a sociedade se aproveite daquele espaço, não fique só um espaço de memória, de sofrimento, mas um espaço de reciclagem, de reciclagem de pessoas que entram ali, fazem evento ali, porque vai ter um auditório ali dentro, uma coisa pequena, mas um espaço que as pessoas entram ali. E para fazer esse projeto todo, foi criada uma comissão, aí nós convidamos... Nós não, o Instituto de Arquitetura convidou arquitetos de nome, veio até um rapaz da Argentina, São Paulo, Santa Maria, vários arquitetos se envolveram. Aí nós convidamos também as entidades civis, que foi o... A própria universidade, na figura do reitor, ajudou a escolher o projeto. O presidente da Cassisme. O presidente da Cassisme, o da rádio. O jornalista Claudami Pereira. O Claudami Pereira, o jornalista Marcelo Canelas. Então, nós escolhemos algumas entidades representativas de Santa Maria que não fossem em paz também para participar, porque o memorial não é nós só familiares, é de toda a sociedade. Então, houve todo esse projeto. Nós recebemos muita crítica, tomamos muita paulada, mas aí quando chegou no final, nós conseguimos arrecadar os valores para o projeto, né? Porque as pessoas acham que um projeto se faz do dia para a noite sem dinheiro, né? E agora o projeto está todo pronto, agora é a construção. E agora o que está faltando para os próximos passos? O próximo espaço aí tem outra situação, a questão do memorial. O espaço lá da Boate 15, ele não foi demolido porque o Ricardo Breia, que é o presidente da OAB, que faz parte da associação, ele é a nossa acidente de recusação, e junto com o Pedro Barcelos, que é de Santa Maria, o outro advogado, eles decidiram o quê? Porque aquele espaço da Boate não é para ser demolido. Ele tem a ideia que se caso o Israel for a júria, ele vai levar o jurado lá dentro para conhecer a Boate. Então, a questão do memorial ficou atrelado isso também, a gente também não quer que aquilo seja arrancado logo de uma vez. Eu acho que o memorial é um detalhe, a justiça é mais importante. O memorial se vai ser feito agora, daqui a pouco ou amanhã, não faz diferença para a gente, ou daqui a tantos anos, não faz diferença para a gente. Então, a questão da justiça, como o Ricardo Breia e o Pedro falaram que não é para demolir, aí o prefeito entendeu que deve ficar, ele é aguardando lá. E após isso, o que vai acontecer? Na próxima diretoria, que agora a gente está fazendo as eleições, na próxima diretoria, a próxima diretoria que vai decidir o que vai ser feito, se vai se reunir a associação, prefeitura e a B, para ver como vai ser a forma de arrecadar esses valores. Se vai ser através de uma vaquinha online, como a gente fez, se vai ser através de uma isenção fiscal, tipo lei Rouanet, não sei o quê. Isso aí vai ter que ser estudado. Então, agora na próxima diretoria, esse pessoal que vai discutir. Ó, nós vamos tentar recolher dinheiro dessa forma, entendeu? Então, nós aguardamos isso. Certo. Então, por enquanto, não tem uma expectativa da data da construção. Não. Não, o que você tem, só voltando um pedacinho lá no que o Sérgio falou, é assim, a questão é o que eles nos conscientizaram, os advogados, da importância dessa prova processual que nós temos, que é o prédio onde funcionava a boate. Que a ideia deles é trazer todo o corpo do jurado lá, todo, total. magistrados, advogados de defesa, o júri, porque uma coisa é sustentar, o advogado sustentar para o júri de que a KISS era desse modo daquele. Então, nada melhor que levar, levar eles lá para eles verem com os próprios olhos deles como realmente era a KISS. Porque hoje a única coisa que mudou foi que retiraram alguns no milhar de lá, mas aqueles labirintos, aqueles guarda-corpos, continuam lá. É aquilo ali. E o que tem da novidade do memorial é que ficaram prontos projetos complementares. E agora, no final de dezembro, e junto com ele, agora no meio de janeiro, veio o orçamento que o arquiteto tinha contratado uma empresa, São Paulo, especializada em buscar preços no mercado para montar esse orçamento. e o Felipe vai lançar, vai falar desses projetos complementares no dia 27, que o Felipe é o arquiteto que venceu no concurso, e também vai revelar os valores ali que deu. Claro que esses valores, além de ser feito agora, foi fora do Estado e sabe lá se a Constituição vai dar início daqui a um ano, dois ou mais. Sim, aí teriam que ser atualizados, né? Sim, teriam que ser atualizados. Só não descarta, não sei como é que ser feito ainda, acredito que quem assumir lá na associação vai a partir de março, abril, já sentar para conversar sobre isso aí, para ver como é que vai fazer para buscar esses recursos. Quanto à parceria, a associação e a prefeitura é imprescindível, eles têm que estar nesse processo. A prefeitura, pelaquela questão que move a prefeitura, e pela parceria que ela demonstrou desde o início. E acredito também, eu, que o IAB tem auxílio de várias coisas, não sei. Isso aí vai depender dele. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo e já voltamos, falando mais um pouquinho sobre os seis anos da tragédia da Boate Kiss. Nós já voltamos. Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas agora o Ministério Público Federal utiliza tecnologia de satélite que monitora toda a região, identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazôniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre os seis anos da tragédia da Boate Kiss. Estamos aqui com os integrantes da Associação de Familiares e Vítimas dos Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Então, Sérgio, tu estava falando no primeiro bloco, no final do primeiro bloco, um pouquinho sobre a arrecadação de recursos através da vaquinha virtual que foi feita e a destinação desses recursos. A vaquinha chegou no final até que ela rendeu, né? Ela acabou, nós juntamos dinheiro, um determinado valor para que se fosse pago o concurso e o projeto do arquiteto. Então, uma coisa interessante que as pessoas têm que entender. Isso não é nada feito do jeito que nós, ali que estamos na associação, decidimos. Não, é feito a... nós temos uma... Comissões? Criamos uma comissão composta por dois integrantes da associação, por um integrante da Prefeitura, por um integrante do IAB e por duas pessoas da sociedade, que eram dois jornalistas que estavam participando da gente. Então, essas seis pessoas, elas pegavam, elas que decidiam, viam as notas fiscais e falavam, ó, pode pagar fulano, pode pagar fulano. Então, não era o presidente ou eu, o Flávio, que chegava assim, ó, vamos pagar fulano. Não, tem toda uma estrutura lançada em ata da associação e designando essa comissão para tratar desses valores. Depois, elas avaliavam todas as notas e pagavam, as pessoas têm que entender isso. E nós temos uma administração da... me desculpe, de contabilidade, a ESCO, né? A ESCO, de contabilidade, que é ela que faz a parte da contabilidade da associação. Então, ela controla todos esses gastos. Então, tem livros, é registrado o livro, então as pessoas, às vezes, com maldade de maltratar as pessoas, falam besteira. Tem toda estrutura, se você for lá, tem todo registrado em livro, registrado em cartório, tudo que foi feito em relação a esse primeiro momento. Só isso que eu queria dar uma... Só para complementar o que o Jorge falou, essa comissão, assim, ó, porque nós tivemos uma planilha feita pelo EAB, que é o levantamento de gastos de cada uma empresa e cada um profissional que prestaria alguma espécie de serviço para o concurso. Então, nenhuma dessas empresas e nenhum desses profissionais foi pago pela VTSM sem autorização daquela comissão. Porque a gente, junto com a planilha, ia verificar o que é aquela empresa, qual é o serviço que ela prestou para que ocorresse o concurso, né? E a mesma coisa com os profissionais. Então, as notas chegavam lá, a gente reunia a comissão e avaliava nota por nota, batia, ver se essa empresa foi aquela que foi contratada lá no início para prestar o serviço e o que realmente ela fez. E a partir disso aí, sim, essa comissão aprovava, ia aprovando de acordo com como que as notas fiscais chegavam lá, era analisada uma por uma e após a análise e a liberação, a associação fazia os pagamentos dessas entidades, desses profissionais. Certo. Sérgio, a cada ano vocês vêm desenvolvendo uma programação diferente para lembrar, para refletir sobre esse assunto, né? E nesse ano não é diferente, nos dias 26 e 27, vocês têm uma ampla programação voltada nesse ano para a prevenção de tragédias evitáveis, é isso? Isso, isso. O grande idealizador dessas atividades é o nosso vice-presidente, ele que é o homem que é o planejador disso tudo. Eu sou o que carrego a pedra e ele que planeja, pode passar para ele. Então, Flávio, comenta um pouquinho para a gente. Porque a gente tem visto, principalmente, vamos falar pela nossa casa, o nosso município. Não houve uma conscientização ainda uniforme de todos os empresários que trabalham com entretenimento, que eu falo, casas notonas. Então, as boates continuam ainda algumas superlotadas com superlotação e isso aí é preocupante. É preocupante. Então, por isso nós estamos trazendo esse seminário para abordar um assunto que não está entrando. Enquanto o empresariado não colocar na cabeça dele que a prevenção é um investimento e não é despesa, ele não está fazendo nada para segurar a vida daquelas pessoas que frequentam esses lugares e que sustentam, que mantêm aquele lugar em atividades. Então, esse seminário vem, a gente está trazendo peritos técnicos de São Paulo e do Rio Grande do Sul também, para falar. Porque essas tragédias que acontecem em casas noturnas e em outros locais aí que recebem pessoas aí, todas elas são tragédias evitadas. Então, eles vão falar disso aí, por que que acontecem e vão tentar colocar um pouco do que fazer para prevenir, para fazer com que essas tragédias continuem acontecendo. E também vai ter debate lá sobre a parte de direitos humanos. Porque há muitas violações, cada tragédia, não só o exemplo dessa daqui, há grandes violações relacionadas a direitos humanos. Isso aí continua acontecendo, Camila, por causa da falta da punibilidade. Porque essas pessoas, ah, não deu nada lá, morreu tantas pessoas e realmente os caras estão extrapolando e continua acontecendo. Então, vai ser abordado isso aí, essas violações dos direitos humanos, a falta da punibilidade. E também vamos bater nessa questão da violência contra as mulheres. Porque as nossas mulheres estão sendo agredidas e assassinadas dentro das próprias casas pelos seus companheiros. Então, isso é um assunto preocupante. É nosso também. É povo, é sociedade. E essa questão... Quer dizer, a associação também amplia o leque de assuntos que é tratado, né? Então, amplia para temas relevantes da sociedade. Com certeza, essa questão da violência, do feminicídio, do racismo, da homofobia, isso tudo a gente vem trazer porque somos um povo só. E todos nós temos direitos e direitos são iguais para todos. Essa questão do Flávio estar falando aí da prevenção é uma coisa bem interessante. Inclusive, eu solicito que o Ministério Público de Santa Maria, bombeiros, Prefeitura de Santa Maria, seus fiscais, participam do evento lá no dia 26, lá no Centro de Tecnologia da Universidade, que vai falar sobre isso. É vocês que fiscalizam, é a função de vocês. Quem deveria estar fazendo isso aí, esses projetos de prevenção, são vocês. Câmara de Vereador poderia estar falando sobre prevenção, evitando, né? Com certeza. É, Ministério Público, Ministério Público, Prefeitura, fiscais, bombeiro, é vocês, vocês que trabalham, é vocês que fiscalizam. Então, vocês deveriam, eu solicito, eu peço ao Ministério Público de Santa Maria, aos bombeiros de Santa Maria, à Prefeitura de Santa Maria, à Câmara de Vereadores de Santa Maria, que vocês participem. É vocês que fazem a fiscalização. Quem deveria estar fazendo esse seminário seriam vocês, não nós. Nós que deveríamos ser convidados para participar. Então, fica a dica para vocês, como funcionários públicos, que vocês são, que devem responsabilidade à sociedade, que vocês procurem. Faça o favor, pelo amor de Deus. Flávio, quem se interessou pela programação, pode conferir também no Facebook de vocês, né? Qual é o endereço? Com certeza. O seminário vai ser lá no auditório Wilson White, no Centro de Tecnologia da UFSM, né? Tem início a partir das 14 horas e a previsão do término é por volta das 19 horas. A gente vai fazer um intervalo entre 16 e 50 até as 17 e 15, que a gente vai oferecer um coffee break, se as pessoas tomarem um suco, uma água, né? E depois essas atividades continuam. Ela vem para a vigília, que a gente marcou uma vigília ali na tenda a partir das 21 horas. E para reunir o pessoal. E depois vai ser feito um deslocamento até a frente da Boate Kiss, que a gente vai fazer as nossas homenagens. Vamos ficar em vigília lá. E vamos aguardar uma cavalgada que se deslocou hoje de madrugada de São Gabriel, com destino a Santa Maria. E essa cavalgada, esses cavaleiros vão chegar entre 22 e 30 e 23 horas em frente a Kiss, onde eles vão prestar as homenagens deles, porque tinha muitos amigos deles que faziam parte dessas atividades e acabaram perdendo a vida na tragédia, né? E domingo tem todas aquelas atividades novamente. Vai ter uma missa lá na paróquia Perpétuo Socorro, acho que às 10 horas, né, Sérgio? 10 horas da manhã, isso. E depois, a partir das 18 horas, começam as atividades na praça. Então, vai ter a apresentação de um projeto, de um projeto do... É um ponto de memória, é um monumento que... Esse monumento vai ser apresentado e que é o projeto que vai substituir a tenda que existe hoje ali na praça. Então, esse projeto foi feito, executado pelo professor Adriano, do curso de arquitetura da UFN, junto com um grupo de alunos. Então, a gente vai deixar para eles apresentar para a sociedade isso aí e outras diversas atividades que vão ter até em torno de umas 21 horas ali na praça e, entre elas, um culto ecumênico, né? Certo. Voltando um pouquinho ao tema desse seminário, né, Prevenção de Tragédias Evitáveis. Vocês acreditam que essa tragédia da Boate Kiss poderia ter sido evitada? Ela deveria ser evitada porque foi todo... Houve reformas ali dentro, os bombeiros foram lá, tinha a barra de detenção das pessoas, os bombeiros viram. Isso eu estou falando porque está escrito no processo, não sou eu que estou inventando. Alguém foi lá e, no caso do delegado, viu os alvarais em regular. A prefeitura teve ali dentro, teve fiscal que passou ali, a mudança da fachada. Aquela fachada não poderia ser mexida, não poderia ser toda fechada porque ali é um local que não pode mexer na estrutura, né? Zona de prevenção. Zona de prevenção. Inclusive, eu até pergunto para Santa Maria, porque o engenheiro, o arquiteto Escobar sumiu de Santa Maria. Cadê ele? Onde ele anda? Ele foi um dos que citou, né, as 28, 21 irregularidades, 29 irregularidades e o homem sumiu de Santa Maria. Sumiu de Santa Maria esse dia. Então, o prefeito sabia, o prefeito recebeu o ofício do Ministério Público para olhar. O Ministério Público, através do seu, do nosso grande promotor, Ricardo Loza, né? Ele estava lá com a boate aberta, estava lá dentro da boate com o TAC, sabia que tinha irregularidade e agora a gente fica nos perguntando. Isso é prevenção. Se tivesse se prevenido, a gente não estaria hoje criado uma associação, estaria fazendo essa entrevista agora com você. Uma coisa, Camila, que traz um alerta muito grande, que a gente bate muito nessa tecla e as pessoas, quando a gente começa a bater, bater, que eu digo falar, as pessoas que não gostam, não querem, acham que aquilo não é interessante de se ouvir, acham, ah, estão batendo na mesma tecla novamente. Então, essa questão de evitar essa tragédia. Desde lá do início. Em 2009, foi aberto o primeiro processo contra a KISS, processo de poluição sonora. Pelo promotor na época, o João Adé de Castro, ele se aposentou em 2010 e os problemas continuaram, foram solucionados. Então, depois assumiu o promotor Ricardo Loza, com esse intuito de cessar isso aí, de consertar. E a tragédia, aconteceu a tragédia e não foi solucionado até hoje o problema. Uma das coisas que eles fizeram lá, no aval do Ministério Público, foi o lac... Eles lacraram os exaustores que poderiam ter sugado, vamos dizer, uns 90% daquela fumaça que matou os nossos filhos. Então, eles foram lacrados com o intuito de não vazar som, porque estava prejudicando. A reclamação da vizinhança era muito grande. Então, assim, ó. Esse termo de ajuste de conduta deu simplesmente para ver que foi conduzido pelo advogado. Então, a gente considera. Falo isso sem medo nenhum. O que matou os nossos filhos, além de todas essas irregularidades documentais, foi a omissão. A omissão, tanto do Poder Municipal, como do Poder Estadual, que é o Ministério Público. Porque, assim, deu visto que foi ditado esse termo de ajuste de conduta para um advogado. Então, o tráfico do influência está explícito. Está explícito. Eu falo, isso é medo nenhum. Eles gostam de processar, tentar amedrontar quem fala. Mas, para quem perdeu o filho da forma que nós perdemos essa tragédia estúpida, que poderia ter sido evitada, e aquela história do favorecimento, vamos ajudar o advogado, porque o advogado é filho de um ex-colega. Então, claro que eles jamais iriam imaginar que acontecesse a tragédia. Mas ela aconteceu. E tanto o promotor levou esse termo de ajuste de conduta com todas aquelas irregularidades, e com a casa funcionando que não poderia. Porque atrás do Alvará ali, que é bem claro, ele fala, se o ambiente a qual você tem aquela licença de operação, ele sofrer qualquer alteração no layout sem nenhuma autorização, aquela licença de operação é automaticamente vencida. E o Ministério Público sabia isso porque ele é fiscal da lei. Ele é fiscal da lei. E quando a gente fala, ah, vão processar aquele pai, que ele vai se escagacear todo, desculpa o palavreado, e os outros que teriam alguma intenção de ir para cima fazer as amedrontas, vão recuar e vão se amedrontar. Isso a gente não tem. A gente tem que cobrar. Tem que falar. O Ministério Público sabia que tem responsabilidade e a Prefeitura também. Então, o que tem que... Enquanto não acabar esse poder do canetaço, uma instituição que está lá para zelar pelo bem, pela segurança da sociedade, no momento que ela se volta contra ele, por causa de falhas dela, porque a grande razão das faltas de denúncia do Ministério Público, como todos sabem, é que eles teriam que cortar da própria cara e não tiveram coragem para isso. Eles acharam que zelar pelo nome da instituição era mais importante que fazer justiça, porque para denunciar qualquer um dos entes públicos, eles teriam que denunciar também o promotor, que é o grande responsável por ele tudo, porque ele sabia. Ele estava lá para fiscalizar e fechou os olhos para aquilo, para ajudar um profissional que era filho de um ex-colega dele. Então, essa é a grande verdade. Essa tragédia estava anunciada. Qual é o serviço que essa casa noturna oferecia que não poderia ser interrompido? Se fosse uma empresa que prestasse transporte público e não tivesse alguma outra, aí concordo que teria que reduzir e eles tentarem readequar elas e organizar. Mas não. Ao contrário, eles fecharam os olhos para tudo isso aí e se revoltaram contra nós. E hoje está nessa situação, porque desde o início o Ministério Público tentou botar as famílias contra o inquérito que a Polícia Civil estava fazendo, porque eles achavam que eles teriam que denunciar aquelas pessoas que ele já teria que ser denunciadas, não aquelas que deveriam realmente, porque lá são 28 e eles deram lá no início. Por isso, houve aquela questão do afastamento de boa parte de familiares daquelas reuniões entre associação e o Ministério Público, porque eles justificavam nesse sentido, ah, se nós abrir o leque e tentar pegar todo mundo, nós não vamos pegar ninguém. E eu acho que a justiça, a condenação pura e simplesmente de quatro réus, eles têm a responsabilidade deles. Mas eu acho que tem muita gente suja com o sangue dos nossos filhos e se a gente não conseguir fazer com que essas pessoas sejam no mínimo denunciadas, vai ser uma tragédia pior para o país. A moral do Poder Judiciário vai cair mais, vai se ilamar mais ainda do que ela já está hoje. Sérgio, a partir do que aconteceu, a legislação foi atualizada com a edição da Lei Kiss, no âmbito nacional, é Lei 13.425, de 30 de março de 2017, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção em combate a incêndios. Então, nesse sentido, o que avançou, o que mudou? Eu acho, eu entendo que a Lei Kiss foi a maior palhaçada que inventaram, entendeu? Que eles inventaram para justificar um ato que já não tinha mais o que fazer. Porque o que levou ao incêndio foi isso tudo que o Flávio todo, foi toda a omissão daquelas normas que já tinha. Se tivesse cumprido as normas anteriores, como ele citou ali, se tivesse fechado, se tivesse evitado, não precisava ter criado a Lei Kiss. E a Lei Kiss foi só para aparecer, a Assembleia apareceu, fez aquela média toda dela, fez a Lei Kiss, que a Lei Kiss, inclusive, é uma cópia da Lei de Prevenção de São Paulo, uma cópia dele, só que quando chegou aqui no Rio Grande do Sul, ela se destroçou toda e quando chegou no governo anterior, piorou. Então, foi perca de tempo. E outra coisa que a gente tem que entender, não adianta você abrir mais uma porta ou botar sinalização para a pessoa sair, se não tiver ninguém para abrir a porta. Por exemplo, Coromarion, na Argentina, lá que morreu 194 pessoas, lá o símbolo deles é duas mãos, assim, cheio de chave. Quer dizer, eram várias portas para sair, só que não tinha ninguém para abrir. Então, não adianta, entendeu? Então, a Lei Kiss é mais uma das palhaçadas da história, é mais uma das palhaçadas junto com a Justiça, que é a história da Bot Kiss. E ela não vai mudar nada. Mas a fiscalização, de certa forma, aumentou, né? Na questão dos alvarás também foi dificultada? Não, pelo contrário, né? Não tem os alvarás preventivos, tem os alvarás que o cara é liberado sem... E outras coisas, as pessoas têm que entender. Você está com o alvará, não quer dizer que está certo também. Você pode estar com o alvará vencido e, às vezes, não está dentro das normas. Criou mais dificuldade para algumas empresas pequenas, o cara que vai abrir a farmáciazinha dele, que entra meia dúzia de gente por dia, o outro que abre o escritório e entra duas pessoas por dia, e o cara manda botar duas portas lá no prédio, que entra uma pessoa de vez em quando, edificou para essas pessoas, mas onde tem grande número de gente, então pode ir, não precisa ir muito longe, vai aqui no casarão, aqui na Bozano, né? Chega lá, é uma caixa, que abriram mais uma porta e continua aquela coisa. Vê se eles prestaram, pelo menos, para botar uma janela de vidro, porque se não tiver uma porta para arrombar, tu arromba uma janela de vidro e vai embora. Mas, para mim, eu acho que não mudou nada, está tudo a mesma coisa. Como eu falei anteriormente, Santa Maria devia estar respirando prevenção, a Câmara de Vereadores devia estar fazendo normas de prevenção, leis, Prefeitura combatendo. Nós pedimos, inclusive, a procuradora do município, que falamos para ela, pelo amor de Deus, pega, se junta, faz uma força-tarefa, chama o Ministério Público, chama, junto com o Fiscair da Prefeitura, Vigilância Sanitária das Crianças, como é que é o nome do grupo que cuida das crianças, de crianças menores, de crianças e adolescentes, Brigada Militar, faz que nem faziam. Há um tempo atrás, há sete, oito anos atrás, tinha um grupo que iam nas boates e chegava lá quem era de menor. Vigilância Sanitária, Brigada, fazia aquela operação, uma vez por mês, uma vez em cada dois meses, juntava esse pessoal à noite para ir em uma boate, porque as outras iam se cuidar, mas até agora não saiu nada. Então, a cidade está desejando a questão da prevenção. Flávio, essa ideia do Sérgio seria uma ideia mais ampla de conscientizar, de educar a população? Isso aí é pensamento nosso de há muito tempo atrás. O que falta é isso aí, é conscientização, como o Sérgio falou. Um exemplo é essa força-tarefa, entre fiscais da Prefeitura, agentes do Ministério Público, Brigada Militar e dos próprios bombeiros, por que não? Eles que são os técnicos, os peritos, entrar numa casa noturna e ver qual é as falhas, o que deve ser corrigido, e autuar ou alertar o proprietário para que ele corrija isso aí. Mas isso aí era para estar acontecendo desde logo, desde antes de ter acontecido a tragédia da Kiss. E assim, uma coisa que eu vou te falar. Em 13 de fevereiro de 2014, o prefeito César Schirmer, eles criaram uma lei das boates, que as boates, casas noturnas, todas elas, bares que recebem público sem assento marcado, a lei obriga que elas tenham na parte externa e interna um placar eletrônico que dê informação em tempo real da quantidade, da capacidade de lotação da casa e o número de pessoas que entram lá dentro. Por exemplo, ela vai ter que ter algum objeto, algum material ali, que diga que um sensor, que ele contabiliza. Entrou 200 pessoas, saiu um, com certeza ele vai diminuir. E esse placar, na parte externa e na parte interna, num ângulo que de qualquer ponto da casa noturna, você aviste ele para ver se a casa está respeitando esse limite de lotação. e os empresários teriam 120 dias para se readequarem. Então, isso até hoje não foi fiscalizado, para ver se eles pelo menos colocaram esses placares lá e muito menos a questão da fiscalização, porque o próprio fiscal diz que a prefeitura não tem condição de fiscalizar isso aí. Então, eu não vejo por que um gestor ou gestores criam essas leis se não vão ter como fiscalizar. Isso aí a gente vê como uma... Não dá para entender de outra forma, não sei iludir a própria população de que ele criou uma lei de prevenção, mas se ele não vai fiscalizar ela. Só para dizer, o prefeito, o vereador, criou a lei tal de prevenção. Mas não adianta se elas não foram cumpridas, que o grande problema, as tragédias acontecem porque leis tinham, mas elas não foram cumpridas. E outra coisa que eu vou falar, as pessoas às vezes não gostam, porque a gente cobra aquilo que é atribuição e dever dela fazer. Então, eu já tenho um projeto, sugestão na prefeitura, no vereador aqui da casa, que é o vereador Ademar Poçobon, é uma espécie de flexibilização dessa lei, que ele quer reduzir, quer que seja a partir de um público X, aumentou lá para cima. As mesmas coisas quando destroçaram, porque eles falam em flexibilização, mas na verdade eles destroçaram a lei X. Aqueles que legislaram para a criação da lei e falaram que ela jamais ia ser modificada ou flexibilizada, foram as primeiras pessoas que também atenderam, trabalharam e lutaram, deram a cara lá para flexibilizar, para tentar mostrar para a sociedade que estavam fazendo alguma coisa boa. Então, o vereador Ademar Poçobon, eu sei que ele abriu um bar aí, então não dá para pensar de outra forma, vereador, que o senhor não esteja pensando em legislar em causa própria, porque o senhor, como tem o estabelecimento, um bar, o senhor jamais poderia, o senhor vai justificar que essa lei, esse projeto sugestivo foi enviado lá em 2017, mas hoje é do senhor rever, porque a associação vai cobrar isso aí, vai fazer campanha para que esse seu projeto sugestivo não tenha sucesso, porque senão vai se caracterizar a grande imoralidade em respeito das fiscalizações que deveriam ter, então os senhores jamais poderiam legislar em causa própria. Espero que o senhor reveja isso aí, retire esse projeto lá, porque a gente vai bater em cima, porque depois as pessoas dizem, ah, o fulano está descontrolado, que é responsabilidade da prefeito, vereador, promotor, eles não gostam quando a gente bate, quando a gente mostra para eles as falhas que eles deveriam, os deveres deles que eles deveriam cumprir de forma automática, eles não fazem, então eu estou no meu direito de cidadão, sei que vocês vão ficar bravos comigo, mas eu jamais vou deixar de falar, porque a gente não se troca por nada, não se troca por nada, as vidas dos nossos filhos, jamais a gente vai deixar que sirva para alguém ganhar alguma coisa de troféu, tentando dizer, ah, eu fiz isso, fiz aquilo por eles. Não, um vereador, ele legisla, ele é funcionário da população, ele é pago pela população, então ele tem que legislar para a população, não em causa própria. Sérgio, só para fechar, a gente está se encaminhando para o final do programa, importante também a população fiscalizar os estabelecimentos e ver de repente a saída de emergência está fechada, está com uma cadeira, está com uma mesa ali na frente, no caso dos barzinhos, a população também fiscalizar, ajudar a prefeitura nessa questão da fiscalização e também denunciar. Eu acho assim, é uma questão de cidadania, nós cidadãos temos que cobrar, nós pagamos as instituições para isso. Então, se você tem alguma coisa irregular, que você acha que está irregular, eu vejo que muitas pessoas mandam lá para a associação, pessoal, estamos em 2019, hoje em dia, todo que é site tem denúncia, você pode denunciar, você não precisa se identificar. Se você for lá no Ministério Público, tem site de denúncia no Ministério Público, se você for na prefeitura, tem site de denúncia da prefeitura, se você for no bombeiro, tem site. Então, se você entrar na internet, não precisa nem sair de casa e fazer esse manifesto. Uma coisa que eu ia pedir para a Sociedade Santa Maria, é muito fácil alguém, algumas pessoas falarem, eu estou cansado, estou de saco cheio, mas vocês têm que entender que vocês têm o telhado de vidro e uma hora, quando ele quebrar, vocês vão buscar seus filhos lá dentro de uma boate dessa, do jeito que nós vamos buscar nossos filhos. Jogado num canto, as meninas expostas para todo mundo ver, espero que não aconteça isso. Para você que diz que está de saco cheio que Santa Maria fala dessa história, a gente fala, é porque para o nosso filho nós não podemos fazer mais nada, mas para os filhos de vocês é nós que estamos fazendo. Importante trabalho que vocês estão desenvolvendo, parabéns pela força, por continuar nessa luta, obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Agradecemos a vocês. A gente agradece pelo apoio e pela casa ter nos oferecido essa oportunidade. Está certo, muito obrigada, nós ficamos por aqui, até um próximo programa. Durante entrevista sobre os seis anos da tragédia da Boate Kiss, o vice-presidente da Associação, Flávio Silva, fez apontamentos em relação ao projeto de sugestão 054 de 2017, de autoria do vereador Admar Possobon. Para falar sobre o projeto, está aqui o vereador. Vereador, então, sobre o que trata esse projeto de sugestão? Precisamos esclarecer ao nosso telespectador da TV Câmara que, em 13 de janeiro de 2014, um ano após a tragédia da Boate Kiss, foi aprovada a lei complementar 096-2014, de autoria dos ex-vereadores Werner Rempel, Paulo de Nardim e César Guém, que inclui o artigo 41A ao Código de Postura, tratando de contadores eletrônicos de pessoas em casas noturnas e eventos. Como essa lei ficou muito genérica, nós propusemos ao Executivo, como projeto de sugestão, porque não pode partir do vereador, então, colocamos como projeto de sugestão ao Executivo, que essa lei tenha um... visando melhor segurança jurídica, fiscalização, porque hoje a fiscalização está inóqua nessa situação aí. Então, o que nós propusemos? Que ela fique mais genérica, não tenha flexibilidade nenhuma. Em momento algum, pensamos em flexibilizar a lei, porque eu acho que a vida humana não tem preço. Nós precisamos dar uma segurança às pessoas que frequentam as casas noturnas e também temos que ter uma segurança das pessoas que são proprietárias de casas noturnas. Que não venha... A gente vive dizendo, quis nunca mais que isso não se repita. nós temos essa preocupação. Me causou estranheza, sim, a fala do vice-presidente Flávio, que nós temos uma ligação direta, trocamos o WhatsApp direto, ele me cobrando, se tinha uma resposta do Executivo em relação ao nosso projeto de sugestão. Acontece que é uma lei muito complexa, que ela está sendo muito bem estudada pelos técnicos do Executivo. E nós estamos nesse contato direto com o Executivo, com a associação, através do Flávio. Então, por isso que nos causou muito a estranheza desta fala, deste tom quase agressivo em relação à nossa pessoa. Mas o esclarecimento é esse. É um projeto de sugestão que foi protocolado dia 1º de novembro de 2017, quando eu ainda era presidente do Parlamento Municipal. Essa lei foi de três colegas que não estão mais no Parlamento. E a gente chamou essa responsabilidade, até porque o Adriano Comaceto, que na época era chefe de gabinete do doutor Werner Rempel, hoje é o meu chefe de gabinete. Então, através dele, em conversa com alguns pais, que a gente resolveu a fazer isso para dar segurança jurídica e que realmente tenha fiscalização. Que hoje as pessoas possam entrar em boates, em festas e se sentirem seguras. O meu filho era frequentador da Kiz e eu achava que lá ele estava seguro. E aconteceu tudo o que aconteceu. A gente sabe todo o sentimento que o Flávio e os demais pais têm, porque a gente perder um filho deve ser a maior dor do mundo. Mas esse esclarecimento em relação ao nosso projeto de sugestão é esse. De maneira alguma, estou sendo bem taxativo, telespectador, não tem flexibilidade nenhuma na lei. Apenas uma segurança jurídica que a fiscalização possa atender de fato e que essa lei seja cumprida para que não aconteça mais nenhuma tragédia na nossa cidade. Obrigada, vereador. Se acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da cidadania.